Fala galera da NET, Calado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft no canal, só com uma série nova. Estamos aqui no Sky Factory 2.5, eu estou aqui com o Aluca. Fala Aluca, fala Daniel! E aí galera, tudo bom? É um prazer estar aqui com o Ancalado, começando uma série nova e fazendo parte aqui de uma nova história, digamos assim, no Minecraft. Vai ser muito top e eu estou muito feliz. Para vocês poderem terem muito mais coisas para ver ainda, tá? Ele tem uma série de modos que ele jogou e tal. Tipo, é muito legal, velho. Recomendo demais. Então é o seguinte, o Daniel vai guiar a gente aqui, velho. Porque o que acontece? Aqui nesse mod a gente tem uma série de quests para fazer. Infelizmente, quando estamos em servidor, a gente não tem o livro na mão para vocês verem, tá? Mas é só vocês pesquisarem. Eu vou deixar até um link aí embaixo, na descrição do vídeo, para vocês verem quais são as quests. Elas são divididas em várias eras. Era da madeira, era da pedra e por aí vai. Então vocês vão acompanhando com a gente, até lembrando para a gente também, se vocês quiserem e tal, para a gente ir fazendo, beleza? Mas vamos lá. No começo não tem jeito, né, velho? É como o Sky Block. A gente tem que estar rezando para pegar sapo e aumentar isso aqui, velho. Então, manda ver, velho. O que você sugere para a gente fazer aí? Então, é. Primeiro aí a gente vai ter que torcer aí, na mão mesmo, cair uma sapling. E com a madeira que a gente vai pegar dessa árvore, a gente vai fazer o nosso primeiro croc de madeira. Para as futuras folhas que a gente for quebrando, a gente conseguir a sapling mais facilmente. Agora me diz uma coisa, velho. Como é que a gente vai conseguir terra aqui, velho? A terra, ela é tipo uma criação, um composto orgânico, né, que a gente vai criar através das folhas. Eu transformo tudo aqui em plank? Oi? Transformo tudo em plank aqui, né? Sim, a madeira agora pode ser. Expando a ilha? Oi? Aumento a ilha ou deixo assim? Não, não. Vamos fazer uma crafting table. Ah, tá, beleza. Tu faz ou eu faço? Faz aqui. Faz, faz a crafting table. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, velho. Vou logo fazer a crafting do Tinkers, tá certo? Porque a gente bota as coisas e deixa lá. Vou botar ela aqui no cantinho, tá aí. Deixa eu fazer um baúzinho também pra gente, né? Pra gente, tipo, não ter perigo de cair aqui e perder tudo, velho. A coisa que eu aprendi do Skyblock foi isso, velho. Deixa as coisas no baú, velho. Sim, sim. Velho, pra árvore crescer, eu não posso fazer, gente. Se eu começar a clicar isso aqui no meu computador, ele vai dar um negócio, umas teclas de atalho aí e tal. Mas o Daniel vai fazer pra vocês. Faz a dancinha, velho. A dancinha da árvore aí pra poder o pessoal ver a árvore crescendo. É ficar no shift aí. Conhecer a dança do creio aí, ó. Pronto. Aí já cresceu rápido, velho. Pronto, já botei as madeiras lá dentro, velho. Tem madeira aí dentro. Vou pegar a madeira de novo. Tu vai fazer aquele negócio que a gente faz pra coletar mais sapos, não é isso? É, ele... O croque, ele faz dropar mais sapos, né? E também vai vir o bichinho da seda que a gente vai futuramente infectar uma árvore. E as folhas dessa árvore, elas vão... Quando ela estiver 100% infectada, a gente vai conseguir linha com essas folhas infectadas. Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, velho. O que serve pra essas duas coisas, a princípio? Ó só, eu tô com um... Peraí, um, dois... Aqui a gente tá com dois... Ou seja, cinco, né? Eu vou aumentar mais um pouquinho, velho, essa ilha. Porque eu tô realmente ficando claustrofóbico com esse negócio desse tamanho, velho. Tá, eu vou pegar um pouco de madeira e fazer o croque aqui, enquanto... Eu não lembro se é com stick. É stick. Eu vi um vídeo e é stick. Isso aí eu sei, isso eu sei, isso eu vi. Ah, é, foi stick. Agora tem uma coisa que eu vi, cara. Eita, quase que eu caio ali agora. Tem uma coisa que eu vi o seguinte também. Ó, pega um prate aí, ó. Opa, não voltou pra mim. É isso que eu digo. Parece uma bengala de um... É, esse croque aqui, eu vi que você bota vários dele... No mesmo formato que você faz ele, você faz só usando ele. E aí você faz o mais poderoso. Entendeu? Ah, entendi. Tu quer que eu tenta fazer aqui? Não, não precisa fazer agora não, porque a gente tem pouca madeira, né? Aí... É, verdade. Não vai dar. Mas tipo, depois a gente vai fazer o mais poderoso aí. Acabou aqui. Tem sapling? Tem. Vamos plantar um aqui. Pronto. Dança aí, meu filho. Vamos lá, peraí. Só guardar essa madeira aqui. Fazer a dancinha da vitória. É, já tá. Outra coisa, velho, que eu acho bom a gente fazer, sabe? É a gente cercar pra gente não cair, velho. Eu sou bem cagão nesse negócio. Sim, sim. É? E o que que tu acha de a gente dividir as ilhas por chunk? O tamanho dela, no caso, 16x16? É. É se tu apertar o F9 aí, duas vezes, tu vê a grade certinha do chunk. A gente podia preencher esse primeiro chunk pra ser a ilha onde a gente vai ter essas plantações de árvores, no caso. Vai ter a parte das árvores que vão ficar normal, sem estar infectada e o lado das infectadas. Como assim, o que tu acha? Esse croque a gente usa batendo normal, né? Batendo normal. Então, ele só vai aumentar a chance de cair sapri e a chance de cair o vermezinho lá que eu te falei, mas não... Eu tô sem chance demais, então. Não cai tão fácil assim, não. Eu tô tão ruim de sanche. De sanche, não, de sanche. Sanche? É, falando que nem a xuxa, sanche. E tem um... Mas tem um mod aqui que eu já vi, porque ele já tá aparecendo aqui, que é o seguinte. Eu só não sei como é que faz. Que faz você coletar, por exemplo, todas as madeiras de uma vez só. Você ativa ele, parece. E quando você bate no item, ele... É, eu acho que se eu não me engano, tem que segurar ou Ctrl ou Alt ou Shift na hora de derrubar a madeira, a árvore. Tem que estar com algum item na mão. Eu acompanhei muito isso, mas eu creio que... É, velho. Normalmente não tem que fazer muito não, que não dá estresse não. Vem cá. Pra gente conseguir terra, como é que a gente faz? Eu sei que tem que fazer um barril, parece, né? Botar umas cepas dentro, não é isso? Ou não? É, no caso, a gente tem que fazer uma tesoura de madeira. Se eu não me engano, ela tá habilitada. Pra conseguir terra? Não. Pra conseguir folha, no caso. Ah, tá. Mas eu digo pra gente conseguir terra. Como é que a gente faz? Porque a gente precisa de terra, né, velho? É. Pra plantar mais. Então a gente vai fazer o barril, entendeu? Barril, né? O que que é? Madeira aí, deixa eu colocar madeira aí pra ti. Vamos ver aqui, barrel. Esse daqui, né? Oak barrel, né? Isso. Tá, já vi como é que faz. Beleza. Então vamos fazer aqui. E uma dica, quando o pessoal aí for jogar Sky Factory também, e for fazer esse procedimento de colocar a folha no barril, não pode estar chovendo, e se estiver chovendo, o barril tem que estar com algum bloco em cima dele, porque se cair uma gotinha de água da chuva, tu já não vai conseguir colocar a folha dentro, porque ele vai começar a encher de água. É, eu não vou nem, nem colocar, tipo, mais, eu deixei uma lá, tá? Deixei, foi uma, foi, deixei uma ali por via das dúvidas. E a cara vai voltar aqui. Não, 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 não faz isso. Eita, e agora? Para. Parei, parei. Tá, guarda essa sapra aí. Tá, agora tu vai aprender a fazer uma tesoura de madeira. Tesoura de madeira? Sim, é. É um detalhe aí. Acho que tu até imagina como é que é o crafting dela. É como se fosse o crafting da tesoura normal? Isso, só que com planks. É, eu fiz. Para que isso? Para pegar a folha da árvore. Então, fazer ela crescer. E a gente precisa de folha para quê? Para tacar ali no barril, para a gente fazer terra. Ah, é com folha, é? É, é a magia do negócio. Ela quebra fácil, mas é uma tesoura baratinha. Para fazer várias delas. É, mas aí a gente tem que ter cuidado, porque tem que pegar a sapling, né? Também. Sim, sim. Vai o sep, tem uma garante de 12. Então, deixa eu pegar agora mais tesoura, mais escudo aqui para a gente. É, tem 5 sep, tem aqui. Pode ficar tranquilo, pode pegar tudo de folha. E tu quer uma maçã? Isso aí já é uma dica aí para o pessoal, porque tem muita gente que começa e não imagina que dá para fazer uma tesoura de madeira. Beleza. Aí tu coloca as folhas. Tá, peraí, deixa eu guardar aqui. Guardar esse sep. Peguei uma maçã também. Ó. Tu quer essas aqui também? Me dá. Deixa eu passar aí para ti. Aí vai até dar 100%. Aí vai começar a processar. Era bom até fazer mais de um desses barril aí. É, vou fazer aqui agora. Então, eu vou tentar descobrir como é que pega a madeira aqui. Daquele jeito que eu falei. Não é assim. Também não é assim. Beleza. Vou guardar esse resto aqui. Vou botar aqui, velho. Ontem eu só vou replantando aqui. Poxa, velho. Foi muito bom assim, velho. Nossa, eu vou fazer mais. Estou até falando. É, fazer mais porque aquela história, né, velho. Tipo, a gente precisa de terra urgente. Com terra, a gente vai aumentar a produção muito. Sim, sim. Pronto. Fez mais dois, está bom. Eu boto um aqui. Depois eu vou fazer mais. Não, agora eu estou sem folha. Então, eu vou fazer a dancinha da vitória aqui. Faz aí, faz aí. Ah, velho. O negócio deu bom demais, velho. Agora a gente vai botar... Fiquei preso. Cuidado aí. Pera aí. Pega a sapin aí, velho. Senão a gente fica sem sapin. Tem um sapin comigo. Coisa no baú. Ah, foi? Então, deixa eu fazer outra tesoura. Vou pegar tudo de... Ó, 10 sapin. Vou fazer outra tesoura aqui porque está tenso. Tesoura. É que eu estou quebrando um pouquinho aqui com o proc. Lembrando, né, que eu vou fazer... Mas, no momento... A terra é mais importante, né, no caso? Opa, dei uma lagada aqui. Agora tem as coisas que eu levo uma queda, velho. Opa. Pode jogar as folhas. Vou botar sapi aqui dentro, tá? Ainda não temos seguro, onde queda. Aí, as que já deu 100%, ó. Tu tira as terras já para liberar espaço. Beleza. Vou tirar aqui para ti. Eu libero um espaço ali. Eu já dei quatro terras. Pronto. Tem mais um espaço aqui. Beleza. Ó, tem uma aqui ainda. Cadê o que? Foi lá? É só duas. Se eu não me engano, é oito ou nove para dar uma terra. Aqui deve faltar uma. Tu botou a terra aqui? Tem quatro terras. Beleza. Então, eu vou providenciar já aqui para a gente expandir aí, beleza? Beleza. Para a gente já plantar mais. Galera, todo... Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Para a gente vai ordenar isso aqui. Tá. Um, dois, três, né? No caso, está sete. Vamos fazer uma homenagem ao Ariel of the 20. Bora? Vamos fazer nove por nove. Mas vem para cá, para cá, para cá, para o Chucky. O Chucky, quer ver? Qual é a tecla? F9. É que o Chucky está vazio para lá, naquela direção, está vendo? Velho, eu estou vendo um monte de linha vermelha aqui e estou ficando zozinha. É que a grade está bem aqui. Por isso que eu estou falando. A grade, ela finaliza bem nesse bloco de madeira. Está vendo? Ah, está. Agora eu estou conseguindo ver. Para cá, no caso, né? Isso. Está. Um, dois, três. Eu boto quanto? Eu vou botar o bloco de terra aqui do lado já, velho. Para economizar as coisas, né? Agora é o seguinte, velho. Eu vou fazer o seguinte. Para não ter perigo de cair, eu vou botar esse bloco já em cima da plataforma, beleza? Em vez de botar o começo daí. Tranquilo, tranquilo, entendi. Para a gente não ter o perigo de, de repente, derrubar, entendeu? Ele cavar sem querer, ele cair e a gente perder a terra. Deixa eu te ajudar a dar quase madeira. Pronto. Então, um, dois, três, quatro. É, eu vou botar aqui, peraí. Um, dois, três. Aqui, eu vou botar aqui. Vai mais terra. Vai ficar meio estranho. Depois a gente arruma isso, porque realmente... Vamos lá, galera. Calma, pessoal. Tem que ir, né? Esse comecinho é assim mesmo. Opa. Preciso de madeira. Madeira, 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 madeira. Acabou a madeira. Acabou a madeira. Tem que fazer mais. Quer que planta uma aí? É, vamos plantar. Planta aí, vamos fazer ajustes crescer. Eu não posso fazer dancinha. Pra cair linha reta, eu acho que as duas pegam o efeito. Bem sempre, mas às vezes as duas pegam o efeito. É muito estranho isso aí. Eita. Pronto. Vamos lá, fazer mais terra logo. Essa daí, tu usa o croc nela? Isso. Né? Pra... Pegar o verbo. Vermezinho. É. Outra coisa que a gente vai fazer também é água, né, velho? A gente tem que começar a preparar também pra gente já... Fazer água, no caso. Sim, sim. Galera, tem muita coisa nesse mod, velho. A água tem algumas formas de pegar. Com a chuva, acho que... Ah, lógico, não vai esperar chover. É uma delas. E... A pó fica tranquilo que é de boa. Aí esse bichinho da seda, ele tá... Tá de rosca. Tá enjoadinho, ele quer aparecer. A gente tá com bastante terra, velho. É assim, vamos focar então agora usando outro negócio pra gente realmente conseguir esse bicho de seda. A gente tá precisando dele, né, velho? Sim, sim. E eu dei uma de noob agora. Porque pra fazer as máquinas... Eu esqueci de... Esses primeiros blocos aqui desse mod X e Hill... Ele... Os primeirinhos, eles usam o negócio que é feito com essa linha, entendeu? Com essa teia de aranha. Aham. É importante pra gente começar a arar a terra, arar a pedra. A gente precisa da linha. Eita, vacilei aqui agora. Tem alguma folha contigo não, né? Folha? Ahn? Tenho duas folhas. Dei. Vai ser a continha. Não, eu preciso de mais duas ainda. Tá, vamos lá. Vamos começar então aqui a aumentar de novo aqui pra gente botar mais... Tem mais madeira. Agora é o seguinte, né, velho? Se chove aqui, eu tô com medo de uma coisa. O quê? Caiu um raio aqui nesse negócio, você não tá frito, né? Ah, não, não. Pega fogo, não? Não, mesmo que pegue fogo, mas é rápido pra apagar. Sem água? Não, fogo e madeira é só bater da tapa. Ela apaga. Ah, é? Como é servidor, se brincar, pode ser até que esteja desativado esse... Eita, deixa eu ver como é que tá aqui a situação desse Chunk. F9. Ó, mais terra. Cheguei no canto, velho. Nossa, não. Tem mais um ainda. Deixa eu tá contando três espaços. Tem mais um ainda aqui. Pronto. Aqui é o limite do Chunk, viu? É. Isso. Esse a gente faz ele inteiro. Depois eu acho que ele tem que fazer eles menores. Pra ver se fica melhor. Vamos preencher esse aqui inteiro. A gente faz um Chunk inteiro, assim. Porque senão, o que acontece? É bom a gente fazer com pontos ligando as ilhas, entendeu? Boa ideia, boa ideia. Deixa eu chegar logo aqui no canto dele. Que a gente já fica sabendo onde é o limite. Pode ligar esse bicho, porque esse negócio aqui me dá uma... Beleza, tô sem madeira aqui agora. Ó, aqui mais madeira. Deixa eu fazer o seguinte, pega só um pouquinho aqui. A gente já poderia até fazer um machadinho do Tinkers e tal, mas... Como o processo aqui, pelo menos, é pegar madeira no começo. É rápido, a gente tá focado em algumas outras coisas. Aham. Assim que a gente pegar esse bichinho da seda, a gente faz umas ferramentinhas básicas do Tinkers de madeira mesmo. Não, vai adiantar muita coisa, velho. Ah, esse bichinho da seda, ele... Tá de rosca, né? É. Eu vi uma galera, tipo, fazendo as árvores coladas uma na outra. Será que vale a pena? É, é que é tipo assim, ó. Tu pode fazer assim, ó. Quer ver? Vamos fazer assim. Aqui, assim? Isso, isso. Aí, pelo menos, aqui. Não, não. Primeiro, vamos fazer só uma linha, assim. Só por causa do espaço. É. Tô entendendo. Dá pra fazer dois por dois, assim. Aliás, dois de largura, mas... O espaço, ele não ajuda muito. O problema é esse. Pronto. Fez um bocado aí. Vou proteger aqui, ó. Tá, mais um aqui, porque... Ah, rio. Porque, nesse caso, a gente subir ali sem querer, querendo. E... Pronto, só pra agilizar mesmo. Beleza. Deixa eu ver daqui. Deixa eu ver, encher esses barril de água, ia ser top. Guardei uma terra. Ninguém gosta de chover no Minecraft, né? E quando é bom, não chove. Mas é quando é aqui, tem que ter. Quando é pra chover, não chove. E eu no bem, velho. Eu esqueci de marcar o tempo do vídeo, meu filho. Não tenho nem noção. Quanto tempo tem já. Eita, quase que eu... Nossa, cliquei errado aqui. Menino. E dá certo, não. Ah, mas qualquer coisa, tu faz umas edições do bem aí. Galera, uma informação a vocês sobre a série, certo? Como é que a gente vai fazer? Como é que a série vai existir? É um episódio no meu canal. Um episódio no canal do Aluca, do Daniel. Tá certo? Então, tipo, se vocês querem realmente acompanhar a série, velho. Assim, faz isso, galera. Chega junto, se inscreve no canal dele também. Apoia, galera. Entendeu? Não custa nada, velho. E aí vocês vão acompanhar a série. Um K, um lá, um K, um lá. Com isso a gente consegue fazer a série evoluir mais rápido. E também deixar os canais diversificados. Porque aqui no canal da gente, você sabe que não é só Minecraft. E nem é só jogos. E desculpa aí, mas o café tá dando... Opa, beleza. Pronto. Então, agora é o seguinte. Vamos inovar aqui um pouquinho de folha. Bom, acabou o bagulho. Agora vamos usar o Crocs. O Crocs lembra aquele calçado. Ah, Crocs é. Agora outra coisa, viu, Galio? É, que eu tava vendo. É melhor a gente já tem madeira bastante. A gente agora vai fazer o Crocs que eu te falei. O reforçado. Eu não sei se ele aumenta a chance ou se apenas ele dura mais. Mas, tipo, a galera faz ele. É, talvez ele fica só compacto ou aumenta a de 6, vamos ver. Esse realmente eu nunca fiz dele. Eita, caiu lá embaixo a maçãzinha. Cara, se eu não me engano, dá pra transformar uma sapling em muda de... E muda de maçã. Tu quer tentar? Pega aqui, ó. Maçã com maçã. Aqui, ó. Aqui, ó. Traz de você. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, tu tem maçã aí? Tenho. Tem uma comigo. Aí tu combina uma sapling. Uma maçã. Aí a gente pode separar uma dessas terrinhas. Tipo, essa aqui que tá isolada. A gente pode usar essa terrinha que tá isolada e plantar uma árvore de maçã. Peraí, calma. Aperta o shift. Beleza. Velho, usando a tesoura, tá dando muita, muita... Não é pouca, não. Muita... Olha. É. Sapling. Sapling. Eu acho que tem chance, sim, de cair. É só o bichinho da seda que eu acho que é só com o croc. Ah, tô ligado. Entendeu? Deixa eu fazer... Eu vou fazer o croc reforçado, então. Deixa eu ver aqui. É um... É dois... É com quatro, né? É, ó. Com precede, croc. É isso? É o mesmo... É o mesmo recipe dele, hein? Só que... Caraca. É, em vez de usar graveto, usa o croc no lugar. Começaram as árvores megalomaníacas. Velho, é uma coisa que eu... Um dos modos que eu mais amei na minha vida no Minecraft foi o Tree. Aquele Tree Captator, se eu não me engano. Sim. Velho, porque... Sério, eu tenho um negócio assim. Eu não gosto de pegar as coisas e deixar rastro. Aí, tipo... Você corta essas árvores aqui agora pra... Nossa Senhora. É, Jane, no futuro a gente vai ter que fazer aquele machadão do... Do Tinkers, lá, o Lumberjack, ele derruba a árvore numa lapada. É. Vai que é com uma lapada no Kengo, a árvore cai toda. Bom, o que acontece? Eu agora aqui, velho, o seguinte. Eu não vou pegar mais folha, vou deixar só os seus Alcrox. Só uma um pouquinho pra acabar essa tesoura aqui. Pra gente não fazer valer ela. Ó, ele é mais rápido, esse croc. Ou é que o que tá batendo a fogo? Não, eu tô batendo aqui nesse canto. Ah, tá, é que o que tá batendo. Não, mas ele é mais rápido que... Ó, caiu. Ó, é bem melhor esse aqui, cara. Ó, é bem melhor. Caiu a minhoquinha? Caiu um bichinho da seda aqui, caiu um. Tá vendo aí? E ele é mais rápido também. É, é mais eficiente. Vamos ver aqui. O problema é que aquelas folhas, elas estão bem altas, né? Bom. Mas é muito mais eficiente mesmo. Mas é igual a gente tava comentando antes, o Ancalado. Tem algum comando aqui, alguma coisa que a gente faz com o item na mão, que ele faz esse efeito do tricaptator. A gente consegue derrubar a árvore toda, só que eu também não lembro como é que faz isso. Entendi. Até se a gente não descobrir aqui em vídeo e a galera quiser comentar aí nos comentários, né? Se alguém souber. É, isso é o melhor, velho. Galera, é muito importante. Que vocês souberem, velho. Ajuda a gente, beleza? É, agora é o seguinte, gente. Eu não tenho noção de quanto tempo a gente já fez. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui agora. Tá certo? E o episódio 2, vocês vão conferir, certo? Ele no canal do Daniel, do AlucaBR. AlucaBR Games, já falei. Tá aí embaixo na descrição. E durante todos os vídeos da série, o canal dele vai estar aí embaixo na descrição, galera. É só chegar lá, chegar junto e conferir. De antemão, vou aproveitar aqui agora. Pera aí, deixa eu mudar para aquela cena fantástica. Que a gente fica assim, muito bem. Vamos tirar aqui agora o HUD. E o que acontece? É uma coisa que vai valer para o meu canal, para o canal do AlucaBR, para todo o canal que vocês gostem no YouTube. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo pelo navegador, vai lá do lado do botão de se inscrever que tem a engrenagenzinha. Clica na engreagem e pede para receber as notificações do canal. Se tu vê no celular, no tablet, vai no sininho. Clica no sininho e ativa as notificações do canal. Por quê? Para vocês receberem na box de vocês as informações de que a gente está postando vídeo. Muita gente está perdendo vídeo no dia que sai por conta disso. E eu sei que quando a gente pede vídeo no dia que sai, às vezes é difícil voltar para assistir, porque sempre tem vídeo novo. O pessoal está postando muito vídeo hoje no YouTube. Eu, inclusive, vou aumentar meu número de vídeo no canal também. Porque, já que é assim que a galera quer, não posso ir de contra uma tendência do povo. Eu nunca achei isso ideal, não. Essa é verdade. Sempre falei que não, gente. A gente tem que ter calma, tem que ter espaço. Mas já que é assim que vai, é assim que vai. A gente vai também agora. Beleza? Então, façam isso. Daniel, a palavra é tua. Fala com a galera aí. Então, galera, realmente, como eu falei no começo, é um prazer aqui fazer uma série junto com o Ancalado. Ele pode não saber disso, mas é um sonho meu. Sempre quis gravar com ele. E estou muito feliz. Como ele falou, se vocês puderem dar uma olhada e conferir no meu canal, tem vários vídeos de Minecraft. Tem outros tipos de série. Tem tutoriais também. Direto o pessoal aí me pede tutoriais de como instalar modpack. E quem sabe, né? Se o Ancalado achar uma boa ideia, a gente não faz também um tutorial aí de como vocês baixam e instalam também esse modpack pra vocês jogarem no computador de vocês e vocês irem evoluindo aí junto com a gente. Já tá feito. Então, o seguinte, isso ficou um trabalho pra o Daniel. Ele vai fazer esse vídeo. Vai botar no canal dele. Quando estiver lá, vai me falar. Vou botar o link na descrição de todos os vídeos também. Quem quiser saber como instalar, clica no link do vídeo e vai lá no canal dele conferir qual é o tutorial pra fazer isso aí. Tá fechado? Beleza. Então, pronto. Beleza, galera. Então, tô contando com vocês. Já vamos gravar agora, viu? Episódio 2. Vocês vão conferir no canal dele. Depois que sair do meu canal, no dia seguinte, tá no canal dele. Beleza? Então, um abração. Obrigado. E aquele... Fui! Fui!